Ok, vamos lá gente, temos mais informação para você agora de um hospital que funciona. É exatamente isso, olha até o final deste ano o hospital Celso Ramos, que é referência em atendimento no estado, deve adotar o SOS Emergência. É um sistema de cores que prioriza os casos de pacientes mais graves. Além disso, o Celso Ramos é um dos únicos hospitais a ter um sistema de monitoramento interno, o que facilita o atendimento e mantém a ordem dentro da instituição. Você vai entender melhor agora na reportagem de Tony Borges. O hospital Celso Ramos em Florianópolis é um dos maiores do estado e por isso é referência. Aqui chegam todos os dias pacientes de várias cidades do interior. São Pedro. Imbituba, Porto deão. Caçador. Aqui por essa porta da emergência do hospital Celso Ramos em Florianópolis, passam todos os meses em média 7 mil pessoas. Tudo o que acontece aqui na emergência é monitorado pelas câmeras de segurança. A imagem que sai daqui vai direto para a sala do diretor, para a sala do ministro da saúde em Brasília e até para a sala da presidente da república. São 11 câmeras só na emergência e o diretor está sempre de olho nelas. Isso faz com que nós observamos todos os setores da emergência e nós verificando qualquer tipo de anormalidade faz com que a direção tome qualquer providência de maneira mais rápida. Nos corredores da emergência, onde havia até 80 macas com pacientes, estão assim. As coisas por aqui só começaram a mudar depois da implantação do sistema SOS Emergência. O principal objetivo é humanizar o atendimento. Ainda este ano, o hospital Celso Ramos vai adotar o sistema de cores, onde os casos mais graves vão ter preferência no atendimento. O paciente chega, é avaliado e é classificado. E ele é dividido em cores. A pessoa recebe uma pulseira, por exemplo, a cor vermelha. O paciente tem que entrar e se atender de imediato. Aí tem a clor laranja que é em 15 minutos, vai indo até a cor azul, onde o paciente poderá esperar até 6 horas. O hospital foi feito para atender doentes graves e isso, eles devem ser encaminhados, devem ser trazidos para cá, que nós estamos prontos para isso. Agora, aqueles pacientes com doenças que precisam ser atendidos, mas menos graves, que procuram o posto de saúde ou as roupas.